Quero agradecer ao Zé Américo, ao Cidão, ao Inglaterre e aos Marias A oportunidade de estar participando aqui dessa festa tão bonita de internautas e navegantes Eu me considero hoje nada mais do que um provedor de conteúdo na internet E considerei tão grave essa minha responsabilidade aqui essa noite Que preparei umas mal traçadas linhas para compartilhar com vocês E espero ser de alguma utilidade E eu queria, antes de mais nada, invocar aqui o nome de um grande herói brasileiro Que, lamentavelmente, não é uma figura muito conhecida Queria falar do almirante Otton Silva Que não é parente do Lula Não sei se todos sabem aqui nessa sala Que o Brasil é o terceiro maior produtor de urânio do mundo Sem pesquisar metade do seu território Não pesquisa, por exemplo, a grande província mineral do norte E é provável que só o estado do Pará Dê ao Brasil a categoria Ele é o terceiro maior produtor de urânio do mundo O almirante Otton Hoje preside a empresa estatal eletronuclear Ele administra e constrói usinas nucleares Administra Angra 1, Angra 2, Angra 3 E vai construir outras usinas nucleares A usina nuclear, como se sabe, é mais barata Produz energia mais barata do que a usina Do que a energia térmica O almirante Otton desenvolveu Um sistema próprio, brasileiro Exclusivamente brasileiro De enriquecimento e beneficiamento de urânio Por causa desse trabalho pioneiro dele E de um grupo de anônimos engenheiros brasileiros Da marinha e fora das forças armadas O Brasil pôde construir em Aramar, aqui em São Paulo Uma unidade de beneficiamento de urânio Que não tem similar no mundo O que, como disse, o nosso sistema de beneficiamento é exclusivo No começo do primeiro governo Lula Lula foi a Aramar E viu com os próprios olhos E com o testemunho de alguns militares ali presentes Que o trabalho estava parado Porque durante o governo Fernando Henrique Cadoso Não havia verba para desenvolver O processo de enriquecimento do urânio brasileiro Lula chamou o então ministro da marinha Ele disse que ia arrumar dinheiro Para desenvolver o urânio brasileiro De uma forma brasileira Em Itaguaí, hoje, também, no litoral Aqui perto, já no estado do Rio de Janeiro No momento, há seis mil trabalhadores brasileiros Numa fábrica de submarinos Singapura Que é uma cidade Do tamanho Uma cidade-estado do tamanho do ABC Palmeiras Tem seis submarinos O Brasil tem sete submarinos Se você computar todo o espaço da Amazônia Azul Ele será a metade do espaço no território brasileiro E o Brasil tem sete submarinos Mas na Itaguaí tem seis mil trabalhadores Para atualizar a nossa frota de submarinos Desses sete submarinos O mais moderno foi construído em 2002 Com tecnologia alemã Mas o governo Lula fez um acordo com a França Com a empresa estatal francesa E nesse momento estão sendo construídos ali Por seis mil trabalhadores brasileiros Quatro submarinos convencionais A base diesel elétrica E a partir do segundo O primeiro já está em construção A partir do segundo A produção será Toda feita por engenheiros E trabalhadores brasileiros Simultaneamente Está sendo construído e projetado O primeiro submarino Movido à propulsão nuclear A França construirá Esse primeiro navio Esse primeiro submarino Com a propulsão nuclear Mas o compartimento Onde entrar lá O combustível nuclear Será fornecido Fechado Pelos brasileiros Porque ali estará Uma tecnologia Só brasileira E enriquecimento de raio Sem abrir a caixa preta O Brasil será A partir daí Um produtor De submarinos A propulsão nuclear O Brasil fará parte Do clube Dos Estados Unidos Da Rússia Da China Da França E da Inglaterra Ou seja O Brasil terá entrado No Conselho de Segurança Da ONU Sem fazer parte Do Conselho de Segurança Porque como vocês sabem O Brasil conseguiu Manter a sua soberania Até o limite Das 200 milhas E é possível Que a quarta frota americana Que foi reconstruída Para ficar operando Entre a costa do Brasil E a costa da África Já que se supõe Que a estrutura Do pré-sal Saia do Brasil E chegue A costa da África É possível Que exista A figura Do canudinho Você chega Na milha 201 Enfia o canudinho E lá por baixo Você puxa O petróleo Que está aqui É possível Também Que portanto Com submarinos A propulsão nuclear O Brasil Consiga impedir Que esse tipo De problema Existe Na campanha Presidencial De 2002 Um dos últimos Comícios Do presidente Lula Foi aqui também Perto Em Angra De novo No estaleiro Verol As obras Estavam paradas Os trabalhadores Em número Cada vez menor Não tinham o que fazer Porque a Petrobrax Do presidente Fernando Henrique Catoso Tinha acabado De contratar Uma plataforma De petróleo Em Singapura Fez uma concorrência E descobriu Que a plataforma Feita em Singapura Era 5% Mais barata Do que uma Plataforma Feita no Brasil Lula anunciou Lá em Verol Lá em Angra Que uma das primeiras Providências Que ele tomaria Quando fosse presidente Seria cancelar A compra Dessa plataforma Em Singapura E assim Foi feito Hoje Existe no Brasil Uma nova indústria De construção Naval Uma nova indústria De construção Naval Que está Em Pernambuco Que está no Rio Que está em Rio Grande Que está em Santa Catarina E essa indústria Da construção Naval Que produz Sobretudo Para Petrobras Será daqui A 3 anos Talvez O PT Pudesse informar Isso melhor Do que eu Daqui a 3 anos Empregará Mais brasileiros Do que a indústria Automotriz A indústria A indústria A indústria De construção Naval E a indústria De nave Peças O Brasil Passará a ser O maior Fabricante De plataforma De petróleo Do mundo Outra vez Estamos falando Do pré-sal Portanto Com essas duas Observações Que fiz Sobre a posição Do governo Fernando Henrique Com relação Ao beneficiamento De urânio E com relação A construção De plataformas Percebemos Claramente Que no entreguismo Do Fernando Henrique Existe uma lógica E que essa lógica Vem lá de trás Desde quando Ele renunciou A esse elemento Central Da soberania De um país Que produz urânio Que é A possibilidade De enriquecer urânio E portanto A possibilidade De produzir Submarinos A propulsão Nuclear E portanto A possibilidade De produzir Plataformas De petróleo Isso tem Uma lógica Isso obedece A uma política Essas não são Decisões Tomadas Por acaso Como se sabe Trava-se hoje Uma nova batalha Da Petrobras É a mesma batalha De 1954 Que levou o Getúlio A se matar De certa forma Toda eleição No Brasil É sobre a Petrobras O FHC Nucleário Porque isso significava Uma discriminação De países Subterrâneos E o Brasil Não queria Se exterminar E o Fernando Henrique Tirou o sapato E assinou Ele também Não queria O regime De partilha Do pré-salto Ele queria Portanto Entregar A Petrobras Porque ele Não acredita No Brasil Ele não acredita No trabalhador Brasileiro E não acredita Por exemplo No operante O Nem os engenheiros Que foram capazes De desenvolver Uma tecnologia Que é só nossa É E o que o marco Regulatório Tem a ver Com tudo isso Tratei Do curânio E tratei Do submarino E tratei Da plataforma Continental Porque Como eu digo No meu site Conversa afiada Essa imprensa Que o Zé Américo Descreveu Com tanta precisão O que eu chamo De PIG O partido Da imprensa Golpista PIG O PIG Envenena O Brasil E essa foi Uma expressão Que o Jango Usou O PIG Envenena O Brasil O Fernando Henrique Cardoso Não tem um voto Eu defendo No meu blog Que ele não existe Ele é uma É uma espécie Da zoologia Fantástica Do grande Do grande Escritor argentino Do Jorge Do Jorge Luiz O Jorge Luiz Borges Ele só existe No PIG Enquanto isso Enquanto ele dá 318 entrevistas Por semana O PIG O Lula E a Dilma Só podem falar No horário Eleitoral Gratuito Tem que esperar O horário Eleitoral Gratuito Para eles falarem De algumas coisas Parecidas com essa Por exemplo Ir lá A Itaguari Mostrar Os trabalhadores Como eu vi Recentemente No Piauí No Maranhão No Pará No Acre Construindo Submarino Nuclear Só vão falar Quando o Brasil Já estiver Envenenado E eu estive Também Recentemente Na China Como se sabe É um regime Comunista É um regime Fechado Uma ditadura Com censura Imprensa Passei duas semanas Lá Para ver Como é que funciona O que o Deng Xiaoping Chamou de Socialismo Com características Chinesas No dia Que eu cheguei A Beijing Assistia A televisão Assistia A BBC E de repente Entrou Uma reportagem Sobre uma manifestação Contra o governo Na Praça da Paz Celestial Imediatamente A tela ficou preta Durante alguns minutos E alguns minutos Depois O programa da BBC Continuou normalmente E eu me dei conta De que estava No regime Com censura Impressa Porém Eu comecei a assistir Também aos canais Da TV Estatal Chinesa CCTV E ela transmite Inglês Francês Espanhol Árabe Japonês Coreano E foi possível O que eu imaginava Que a China É uma M É uma M De maravilha É isso É o pique É o contrário Mas aí eu vi Na televisão Chinesa Estatal E eu vi No China Today Reportagens Muito bem feitas E muito agudas Sobre o grave Problema da poluição Na China Sobretudo em Beijing Por causa da exploração Do carvão Vi a participação Dos moradores De Beijing Contra essa Presente comissão Vi reportagens Sobre a questão Da corrupção Especialmente Nos governos Estaduais Onde há menos Controle do centro E denúncias De atividades De corrupção Dentro do Partido Comunista Chinês Eu vi reportagens Muito interessantes Sobre a questão Do segundo filho As mulheres chinesas Estão querendo Ter o segundo filho Mas as empresas Chinesas Já estão Preterindo As mulheres Em benefício Dos homens Já que elas Vão ficar um tempo Com licença Fraternidade E esse é um problema Que as mulheres chinesas Estavam começando A discutir Na imprensa chinesa A discussão Sobre o tânsito Que é tão insuportável Como nas metrópoles Brasileiras O custo Da moradia Um metro quadrado Na China É muito caro A questão Da saúde pública E uma discussão Muito interessante Que eu vi Na imprensa Estatal Chinês Sobre a ênfase Do último Congresso Da última Decisão Do governo Da China De dedicar A defesa Ser a maior Briga Do orçamento Investimento De defesa 7% Ser maior Do que Investimento Em educação E saúde E isso Foi questionado Na imprensa Chinesa Então eu cheguei A conclusão De que na China Tem mais liberdade De expressão Do que aqui Como tem mais liberdade De expressão Em todas Todas as jovens Democracias Do mundo Não estou falando Dos Estados Unidos Da França Da Inglaterra Da Itália Estou falando De democracias Jovens Recentes Como Argentina Uruguai O Chile O México Portugal E Espanha Eles tem mais Liberdade de expressão Do que nós Aqui não há Liberdade de expressão A não ser essa Que vocês Que vocês Realizam Através da atividade Vou falar um pouco Sobre o Google Não sei se vocês sabem Mas hoje o Google É o segundo Maior receptor De publicidade Do Brasil Depois da Google Não é a Record Não é o Silvio Santos Não é a Veja É o Google Eu digo No meu site Que o Google Vai googlar A Globo Porque o Google Vai tomar A publicidade Da Globo E vai impedir Que a Globo Continue a manter Os padrões de qualidade Que ela tem hoje Que são indiferencial E sem a publicidade Que ela tem hoje Com 50% Da audiência Ou 40% Da audiência Dependendo da crise Do hip hop E da semana Com 40% Da audiência E quero lembrar Que hoje O Jornal Nacional E os Fantásticos Já estão na casa Dos 10 pontos Percentuais De volta Com 40% Com 40% Era 20% Era 20% 30% Da audiência A Globo Fica Com 75% 80% Tinha que ser Tinha que ser Da bizanete E não das empresas E a Globo E a Globo Comprou Comprou uma fábrica Comprou uma fábrica De drones Para comprar Balões E levar E levar o sinal Essa coisa Que o José Américo A Globo Tem que contemplar Tem que digerir Um novo papel Do Google Do Yahoo Do Facebook E de todos esses Novos mecanismos De comunicação Tem que ir além Da Globo Porque ela não Vai aguentar Não vai aguentar Fazer um capítulo Que custe Capítulo de novela Que custe 200 mil 300 mil reais Um capítulo E pagar 17 milhões de reais De salário Aos atores Que não estão no ar Que ela paga Todo mês 17 milhões de reais Para os atores Que não estão no ar Para ninguém Trabalhar na Record No Silvio Santos Ela não vai segurar Essa peteca Há muito tempo Porque o Google Está no perdão Porém Por mais que a Globo Fuja para a TVA Carro Fuja para a internet Ela jamais vai conseguir Faturar o que se fatura Hoje no horário nobre Da TVA E ela está diante De um outro desafio Muito importante Além do Google Que é o 4G E dizem que ela Procurou A presidenta Dilma Rousseff Para pedir para adiar A instalação do 4G No Brasil E por que ela quer adiar A instalação do 4G No Brasil Junto com as telefônicas Que também não querem O 4G As telefônicas Não querem o 4G Porque elas não querem Botar dinheiro No 4G Elas querem ganhar dinheiro Com o 3G Embora só entregue Dois Já fez um Nem um O que é G E por que a Globo Não quer o 4G Está no F Porque ela tem medo De perder a audiência Ela não sabe Se quando houver O apagão do analógico Quantas pessoas Ficarão penduradas No analógico Sem sinal dela Porque ela não tem Como controlar O número de brasileiros Que Que ainda trabalham Com o analógico Ou que Ou que Mesmo tendo digital Ainda tem um quarto Da casa Do povo da casa Em analógico Ou que Vai preferir Ficar no analógico E ela tem medo Que com o apagão Do analógico Ela perca uma audiência Que ela hoje Não consegue mensurar Então ela quer impedir Que você Eu Tenhamos o 4G E essa peteca Está no campo Do ministro Paulo Bernardo Sem comentários Sem comentários Ainda assim Ainda assim Com o duplo Com a queda Da urgência Da TV aberta Com a fuga Da TV aberta Dos mecanismos É da internet Das redes sociais Ainda assim É preciso Ter uma lenda Que Existe no Brasil Uma cadeia De elos fracos Mas poderosas A cadeia Funciona assim A sequência Funciona Da seguinte maneira O jornal impresso Que cada vez Tem menos leitores Mas é o que ainda Tem mais recursos Para fazer isso O jornal impresso Produz a denúncia Seja o jornal impresso Seja a veja O jornal impresso A veja Pauta a rede globo Que não tem produção Própria Para fazer isso E a rede globo Transforma Como eu digo Transforma Eu digo no meu site E aproveito Para dizer aqui também Transforma O detrito De maré baixa Da imprensa Inscrita Em chaleão Número 5 E esse produto Da globo Pauta o congresso E o congresso Se manifesta E a manifestação Do congresso Realimenta E a imprensa Escrita